Vindo de Deus, você chegou, trazendo alegria, um novo amor. Amigo, meu filho, eu quero ser teu amigo, para você contar em todo o tempo. Amigo, meu pequeno amigo, juntos vamos viver cada momento. Meu filho, como eu te amo, te tomo em meus braços, te ensino o caminho. Amigo, quero ser teu amigo, para você contar em todo o tempo. Meu filho, meu pequeno amigo, juntos vamos viver cada momento. E quando você crescer, não se esqueça de tudo que vivemos. Não se esqueça de tudo que Jesus te ensinou. Meu filho, quero ser teu amigo, para você contar em todo o tempo. Amigo, meu pequeno amigo, juntos vamos viver cada momento. Amigo, meu pequeno amigo, juntos vamos viver cada momento. Eu queria o tempo parar, de novo lhe fazer minar. Crescer e mudar, não dá pra evitar, é o caminho que Deus lhe traçou. Brinquedos, brinquedos, brinquedos de bis-violão, espalhados por todo lugar. Um dia, coelho, eu irei tirar, o silêncio de não encontrar. Vou guardá-lo em meu coração, as lembranças jamais mudarão. Pois quando eu pude, saudade sem ti, estará sempre em meu coração. Os dentinhos você vai trocar, e roupas maiores usar. O seu caminhar, o seu caminhar vai pra longe levar. Pois não posso impedir seu querer. Os dedinhos que agarram minha mão. Coisas grandes eu sei que farão. Você não posso impedir seu amor. Você não é meu, é um presente de Deus. E o futuro está em suas mãos. Vou guardá-lo em meu coração. As lembranças jamais mudarão. Pois quando eu partir, saudade sem ti, estará sempre em meu coração. Pois quando eu partir, saudade sem ti, estará sempre em meu coração. Eu, sim, estou cá! Eu, sim, estou lá! Descanso mesmo ser de você que você permanece. Eu, sim, estou a limpará-la. Do, então eu me casting, estou a bitter. Quero ser uma criança Te amar pelo que és Voltar à inocência E acreditar em Ti Mas às vezes sou levado Pela vontade de crescer Torno-me independente E deixo de simplesmente Crer Não posso viver Longe do Teu abraço, Senhor Abraça-me Abraça-me Com os Teus braços de amor Quero ser como criança Te amar Te amar pelo que és Voltar à inocência Voltar à inocência Ao primeiro amor E acreditar em Ti Mas às vezes Mas às vezes sou levado Pela vontade de crescer Torno-me independente E deixo de simplesmente Crer Não posso viver Longe do Teu amor Senhor Não posso viver Longe do Teu amado Longe do Teu amado Longe do Teu amado Senhor Senhor Não posso viver Longe do Teu amado Longe do Teu amado Senhor Abraça a Ele Abraça-me 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 Vem e abraça Abraça-me Abraça-me, Senhor Jesus Com os teus braços Te amou Abraça-me 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 Vem e abraça Com os teus braços Te amou Te amou Te amou Abraça-me Esta noite Jesus Abraça-me 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 Com os teus braços Te amou Te amou